E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui ao canal Falando Nascar. Último vídeo que eu fiz ficou muito ruim, desculpem aí pra quem assistiu, quem tá assistindo esse. Esse vídeo aqui é pra trazer alguns rumores e algumas notícias da Nascar aí que ainda estão no ar e que não vão acabar até a gente ter uma resposta definitiva. Primeiramente, obrigado por estar assistindo. Por favor, curte o canal aí pra que esse vídeo possa chegar pra mais gente, se não é, esquece de se inscreve. Vamos pra frente. O que a gente tem de notícia e de rumores continuam? O Stuart Haas continua com as notícias de sempre. Vamos lá, depois que confirmaram o Barry no número 4, no lugar do Kevin Harvick, ficou-se especulando uma troca de motores entre a Ford, sair da Ford e voltar pra Chevrolet. A Stuart Haas já foi da Chevrolet até 2017 e ficou aquele rumor que já rapidamente foi desmentido e já tá confirmado que pelo menos até 2024 a Stuart Haas vai continuar com os motores da Ford. Provavelmente deve ser o ano que inspira o contrato deles com a Ford, significa que se ele não falou que vai mais pra frente, provavelmente a gente deva ter aí novas negociações. Não acho muito difícil a gente ver uma Stuart Haas com, novamente com a Chevrolet, assim como também uma Stuart Haas com Toyota, né? Essa eu acho mais difícil. Aí os rumores que se mantêm, na verdade, quem tá falando muito isso são os repórteres dentro da NASCAR, que a gente lê aí e acompanha pra entender o que tá acontecendo. Porque querendo ou não, eles têm basicamente dois pilotos que ainda podem ou não continuar, que é o Almirola e o Chris. Isso daí eu acho que a gente vai falar até que alguém diga, ó, fulano fechou, o outro fulano deixou de fechar, o que for. Porque a gente tem a situação. Agora tá um pouquinho mais fechado esse ciclo, por exemplo. Os rumores são, caso o Almirola realmente se aposente esse ano, tem aí duas opções, Zane Smith e Michael McDowell. Essas duas são as opções que estão sendo mais cotadas. Não sei se porque, pelo anúncio de não querer contratar piloto que vem com patrocínio, que vem de papai, enfim, aí cada um tem uma visão de que piloto é o que. Daí eu já não vou entrar nesse mérito, até porque eu vou falar de outros pilotos que podem ter esse mérito aí, mas vai de cada um. Zane Smith já. Todo mundo sabe quem é, um cara que tá três anos, três finais de truck. Michael McDowell é um veterano, mas que tá fazendo um excelente trabalho na Front Row, ambos são da Front Row. E já faz tempo que eu venho ouvindo falar que o McDowell pode ser uma boa aquisição pra estoura de raça. Pode ser um bom piloto, com experiência. Ele traz um patrocínio da Loves. Não sei se vai renovar, porque o proprietário do ano da Loves morreu, se os filhos vão continuar ou não. Aí já não é um assunto que eu possa... A gente só vai saber no ano que vem. Mas seria, poxa, um ótimo carro pro McDowell no final de carreira, numa equipe que... Vamos lá, a tendência é que a estoura de raça melhore, não piore, né? Porque nos últimos anos ela só piorou. Enfim, do Harrison Burton não se fala muito mais, mas ele ainda é cotado. Vamos lá, é um piloto consistente, mas também é um piloto que tem patrocínio. Não é um filhinho de papai que tá ali por acaso. Então, assim, ele realmente se mexe muito bem entre todas as equipes. Ele é bem cotado entre todas as equipes. Mas é um cara que a Xfinity talvez já tenha ficado pequena pra ele. Não tem vitórias expressivas. Acho que nem vitória tem. Se tiver, tem uma ou duas. A única coisa que a gente sabe é que ele botou o paludo pra fora. Que é isso que a gente se estressa com ele. Mas já passou, já é a vida que segue. E continua ali sendo um cara que pode vir. Talvez eles possam precisar desse patrocínio. Porque querendo ou não, tá vindo o Barry. E possa vir outro piloto aí sem patrocínio. Já Harrison Burton, por mais que aí eu vou entrar num piloto que também vem aí sem, querendo ou não, de família. Tem um patrocínio, se não me engano, da Dex, que viria com ele. E alegam os jornalistas que ele já atingiu aquele momento de maturidade. Teve um... Vamos ver o que cada um entende como maturidade. Mas ele teve um primeiro ano de rookie muito bom comparado com o ano que ele tá tendo agora. Porém, vem muita evolução na pilotagem dele. O suficiente pra talvez ele pegar o mais Stuart Haas e aprender mais um ano e continuar. Não sei se a Stuart Haas tá afim de esperar um piloto que venha pra crescer mais um ano. Já teve problema com o Custer, agora com o Ryan Preece. Eu acho que ele quer ali ter todos os pilotos prontos mesmo pra correr. Os quatro pilotos e o resto que se dane. Não tem essa edificada no chá. Mas enfim, se ele dizer que o cara tá num momento dele, pode ser. Os dois vêm com patrocínio. E aí também estão cogitando o Corey LaJoy. Por que não o Corey LaJoy? Não dá pra contar a experiência que ele teve na Hendrick. Porque não foi nenhum processo atuado pra ele. Porém, é um cara que já tá quase seis anos lá. Tem experiência. Só que não tem patrocínio. Então ele viria meio que um caso... Ele não é tão mediático como um Barry. Mas ele é um cara que tá precisando de um carro pra precisar mostrar. Não sei. E eu tô falando de pilotos que não tem contrato pro ano que vem. E se sabe que ele não tem. Existem conversas pro Corey LaJoy renovar. Provavelmente não deve ter renovado ainda. Porque alguns dias é muito cedo. Que julho seria uma data mais interessante pra renovar. E tá vendo aí o que pode vir... Que vaga pode aparecer pra ele. Expectativa é que a Spire melhore? Eu acho... Não sei. A gente não acha muita coisa. Mas eu acho mais fácil as tuas de rádio melhorar do que a própria Spire. E aí pulando um pouquinho pro lado da Junior Motorsports. A irmã do Junior Motorsports, acho que eu já afirmei isso num outro vídeo. Já falou que dos pilotos que eles têm contratados hoje, somente um tem contrato até 2024. Porém, ela espera que alguns dos pilotos que ela tem renovem. E isso passa a entender que claramente... Quer que, por exemplo... Eu não tenho dúvida aí, já é a minha opinião, que Samair é um piloto que não vai sair tão cedo da Junior Motorsports. E o Justin Algaer, que é um cara que faz carreira na X-Chint. E ele é o único cara que ganhou esse ano. Apesar de que tem carro pra ganhar outras corridas. E provavelmente algum outro piloto da Junior vai ganhar. Samair provavelmente deve ganhar uma corrida esse ano. Eu espero que ganhe, porque ele tem carro pra isso. Então, assim... A gente sabe ao certo que a vaga do número 8 tá aberta. E a gente sabe que existem pilotos cotados pra essa vaga. Porém, pode ser que mais uma ou outra também não saia. Não é difícil falar que o Brandon Jones também tem que procurar um carro na Cup logo, né? E ele vem com um patrocínio forte por trás. Então, de repente, aí temos duas vagas. Mas o especulado agora mesmo é justamente que o piloto mais cotado pra subir seria o próprio Rossevar. Não existe nenhum outro piloto que estão apostando nesse momento do que o Rossevar. Que já correu com 77 com o mecânico, o carro da própria Junior. Ou seja, é um dos pilotos mais cotados pra subir. Se já não assinou, provavelmente deve estar perto de assinar. Enfim, também podem esperar até o fim do ano. Que nem a própria Kelly Inhart falou, né? Irmã do Dale Inhart. Cara, eles são a melhor equipe atualmente no... Se não é a melhor é das melhores. Não vamos colocar a Joe Gibbs também, que tem carros bons. Existe possibilidade ali pra muitos outros pilotos. Muitos pilotos querem também estar lá. É um equipamento de ponta. Então, assim, por mais que coloque o Rossevar em primeiro lugar, existe ali também, já falei outras vezes, vou falar não. Ryan Truix é um cara que tá negociando pra correr o ano que vem. E ele tem patrocínio. Pode ser que seja na Joe Gibbs. Pode ser que seja ali. O relacionamento que tem o Dale Inhart com o irmão dele é grande. E ele não é um mau piloto. Não é um piloto ruim. Ganhou a Monster Mile. Também tinha um outro piloto que eu esqueci agora o nome. Mas esses rumores já estão ficando um pouco mais de lado. E o pessoal tá focando muito no Rossevar para ocupar o carro número 8. Enquanto os outros carros não fiquem confirmados. O que eu acredito? Samaya é um cara que eu acredito, que eu já li sobre isso, que a Junior Motorsport pretendia subir pra Cup e levá-lo junto como um piloto pra iniciar o projeto da Cup. Até porque o cara não vai subir pra Cup já ganhando corridas de uma vez por um. Bom, enfim, isso poderia acontecer. Não é impossível. Mas é um piloto que ele gostaria de levar pra frente. Se isso demorar muito mais, esses planos de subir pra Cup, é possível que Samaya acabe indo antes pra Cup também, né? Então aí nós temos especulações sobre futuros de pilotos que a gente não sabe como é. Esses pilotos que eu mencionei aqui, praticamente todos estão sem contratos pro ano que vem. Então as especulações dos jornalistas sobre quem vai pra onde é justamente com base em quem tem ou quem não tem contrato. Não dá pra dizer que um piloto que tem um contrato de dois ou três anos não possa romper esse contrato pra ir pra uma equipe, qualquer outra equipe, até uma que não esteja falando aqui. Sim, isso pode acontecer, isso é comum no Alasca. Existem pilotos ali também que podem, diante de uma situação de se ver melhor de uma outra equipe, romper o contrato e ir. Por que não? Isso não é impossível, isso já aconteceu e isso pode acontecer de novo. Porém, isso é o que a gente tem agora, basicamente uma selecisa que continua. Cada vez que muda um lado, se especula do outro. Então a bola da vez agora é saber quem vai ocupar o 10, que já se presume que realmente é o melhor lá vai sair fora. Fica o caso do 41, que a gente não sabe se o preço vai continuar, mas se fala muito que ele não vai continuar. Se entende que ele vai ser um agente livre ano que vem. Enfim, e o carro número 8 da Junior Motorsports na Xfinity, que é um carro desejado e que muita gente vai querer ficar. E passam as suas apostas, porque a Corrida de Chicago pretende ser aí bastante diferente do que a gente está acostumado a ver. Eu simplesmente espero que tenha bastante bandeira amarela, porque está fazendo muita falta. Eu gostaria que eu voltasse as bandeiras amarelas de estágio, mas enfim, quem sabe quando que vem. Mas essa é a minha opinião. Beleza? Se você ficou até aqui, obrigado. Segue o canal, dá o like. Valeu. E aí E aí